O governador Rafael Fonteles, vou trazer agora informações sobre a viagem do governador Rafael Fonteles, que esteve no começo da semana em Bruxelas, inclusive foi anunciado a possibilidade da União Europeia financiar uma indústria de hidrogênio verde aqui no estado do Piauí, no litoral do Piauí, onde o litoral do Piauí, gente, para você que está nos acompanhando, seja na rádio ou na TV, a gente fica mais próximo da Europa, por isso há esse interesse nessa geração de energia verde, energia limpa para alguns países da Europa. Diante desse investimento, desse anúncio do investimento europeu bilionário para a produção de hidrogênio e amônia a partir da energia limpa no Piauí, o governador Rafael Fonteles assinou na tarde da última terça-feira um memorando de entendimento entre o governo do estado e a empresa FEV Europe. A oficialização da parceria aconteceu na Semana Europeia de Hidrogênio, que acontece na Bélgica, e conta com a participação da comitiva piauiense. Assinaram aí esse memorando junto ao governo do estado do Piauí, o vice-presidente executivo Christophe Mene e o vice-presidente de pesquisa e inovação Christophe Esquernus, que representam aí essa empresa que vai fazer esse investimento aqui no estado do Piauí. A empresa é reconhecida internacionalmente por produzir tecnologias para a indústria energética e automobilística, pontos estratégicos para a operacionalização e distribuição da energia da indústria do hidrogênio verde, que deverá ser instalada em solo piauiense. Ainda na última terça-feira, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, conheceu o porto de Enturpeia, Bruges, em Flandres, na Bélgica, essa que é considerada a segunda maior da Europa. A ideia de que a amônia produzida no Piauí possa chegar à Europa através do porto que vai ser inaugurado, a expectativa do governo que ocorra isso em dezembro. Na última segunda-feira, foi anunciado que o Piauí será contemplado com esse investimento feito de 2 bilhões de euros que a União Europeia vai fazer na cadeia de produção de hidrogênio verde no Brasil. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esse investimento no Piauí, nessa parceria Piauí-Europa de hidrogênio verde, destacou o potencial do projeto a ser desenvolvido e instalado em Parnaíba, no litoral do Piauí. Esse aqui é considerado o projeto, um dos maiores do mundo, parque de investimento de hidrogênio verde. Essa é a expectativa por parte do governo do estado do Piauí. Piauí-Europa de hidrogênio verde. Piauí-Europa de hidrogênio verde. Piauí-Europa de hidrogênio verde. Piauí-Europa de hidrogênio verde.